O antigo prédio lá em São Sebastião do Paraíso foi interditado por um risco de desabamento. Vamos ver onde que é esse prédio aqui lá em Paraíso. Põe no ar. As fotos mostram que o reboco está caindo. Veja que um carro estacionado em frente chegou a ser atingido. O antigo prédio fica na rua Placidino Brigagão, em São Sebastião do Paraíso. O local conhecido como antigo prédio, Tadeu Gomes, foi interditado pela defesa civil após apresentar riscos. As medidas de segurança foram tomadas.